Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 23 de janeiro de 2024, terceira semana do tempo comum, terça-feira, primeira leitura, leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obededon para a cidade de Davi. A cada seis passos que davam, os que transportavam a arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, singido apenas com um efódio de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso e distribuiu a toda a multidão de Israel, a cada um dos homens e das mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Dizem-nos, quem é este rei da glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. Dizem-nos, quem é este rei da glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Dizem-nos, quem é este rei da glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. Dizem-nos, quem é este rei da glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Dizem-nos, quem é este rei da glória? O rei da glória é o Senhor, o onipotente. O rei da glória é o Senhor, Deus do universo. Dizem-nos, quem é este rei da glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Evangelho O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.